É muito natural ouvir de vários confrades, em várias partes do Santos, sua caminhada, que é difícil demais a ação de observar. Eu não creio que a ação de observar seja difícil. A gente está sempre observando. O que eu vejo que se torna difícil é não se identificar com aquilo que está sendo observado e a partir dessa identificação, deixar de ter os velhos impulsos emotivos reativos. Isso que me parece mais difícil. De ter, inclusive, esses impulsos que já estão sendo percebidos, como impulsos neuróticos e que não levam a nenhuma significação, que não levam a nenhum lugar. Outra coisa interessante também é que de nada vale a gente entender, por exemplo, que o observador é a coisa observada. Se isso ocorre num processo só mental e intelectual. Isso precisa ser uma vivência direta, não calculada, não produto de uma leitura, de uma escuta. Isso tem que ocorrer visceralmente. Só aí a coisa se torna libertadora. E também é muito natural as pessoas chegarem, os conflados chegarem, em meio de sua confusão, em meio de sua ânsia e angústia de superar esse movimento contraditório da mente. Essa dualidade das vozes da mente e do coração. Essa dualidade que produz um estado que não tem um bem-estar que é comum durante o dia todo. Fica sempre oscilando. No momento você está bem, daqui a pouco você está ansioso, está se sentindo solitário, está se sentindo com angústia, uma coisa do gênero. Querer um como para solucionar isso. De fato não existe um como, não pode ser organizado um como. Esse como está ocorrendo de acordo com o movimento de cada um, de acordo com a observação de cada um. Isso não pode ser organizado num sistema, numa metodologia. Porque cada ser humano é um ser humano. Base é semelhante, mas tem uma forma de sentir e de reagir. Isso não tem como ser programado, sistematizado. Esse tem sido o grande erro da humanidade. Querer sintetizar em cima da experiência individual de alguém que talvez tenha conseguido superar esse estado de dualidade e encontrar esse estado de unidade interna entre mente e coração. E tem sido justamente essa ânsia de encontrar um como, bem organizadinho, que dê a certeza de que se eu praticar aquilo eu vou conseguir um outro estado livre dessa confusão que eu vivo cotidianamente, é que tem produzido as seitas, as crenças, os gurus com seus satisangues caríssimos de final de semana, as escolas com seus cursos bem caros de como conseguir a paz, a serenidade, a criatividade. Toda essa papagaiada que mantém o ser humano dependente sem descobrir o seu potencial de autossuficiência psicológica. Em nosso estado de confusão, nós fazemos mundos e fundos, sustentamos vários exploradores que com sorrisos pomposos, coloridos, nos prometem aí saber como solucionar, como nos levar a conhecer a verdadeira natureza do ser que somos. Quanta energia e quanto dinheiro acaba escorrendo nos nossos bolsos. cada um de nós sabe bem as ilusões que entrou e as formas pela qual se permitiu ser explorado para tentar sair desse estado superficial de ser, limitado de ser. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal